Então, a gente está atropiando agora a temporada. A gente terminou a Sociedade dos Indomáveis e agora é temporada nova, então é tudo novo. Desde o começo a gente pensou o nosso projeto com um álbum extremamente profissional. E para isso, a gente precisa estar cercado dos melhores profissionais e dos melhores materiais disponíveis. Entre eles, mídias dos jogadores são os talentos da mesa que vocês assistem. Então, a gente tem material, material bruto, robusto, que o nosso time de arte possa usar em quais eles são e criar conteúdo que vocês veem nas redes sociais. A gente está iniciando a campanha 2, só que a gente não simplesmente chega e começa a jogar. A gente tem todo um dia que a gente se prepara para trazer coisas para vocês e também para a gente entrar no clima do personagem. E é por isso que eu queria recomendar vocês para poder assistir a nossa estrela campanha 2, os nossos próximos episódios da campanha 2, que a gente está intitulando de Despertar do Abismo. É só seguir a TheVindCoach nas redes sociais, acompanhar a Twitch no YouTube e todas as outras redes, que tenho certeza que vocês vão se divertir hores com esse grupo... enfim, absurdo. E aí